Muito bom dia a todos, vídeo boletim Ondas do Sul, manhã de quarta-feira, como vocês podem ver, condições complicadas para surf devido a esse ciclone que passa aí próximo à costa do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, trazendo bastante ondulação aí, mas sem formação nenhuma aqui para a costa gaúcha. Esse ciclone aí puxou um vento e a ondulação de sudeste, como vocês podem ver, no mar bastante torto, sem condições de surf, condições realmente muito ruins, corrente no momento encontra-se ainda fraca, mas deverá ganhar força no decorrer do dia, o mar ainda deve reagir ainda para a tarde, ficar um pouquinho maior e mais storm ainda, como vocês podem ver, não há formação para surf, apenas espuma mesmo, força barra em todos os picos da costa gaúcha. Para maiores informações e acompanhar ao vivo, basta abrir a sua janela de frente para o mar,